E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como remover widgets e atalhos da tela inicial do celular Motorola One Macro. Então estou aqui com esse celular, por padrão, quando você liga ele, tira da caixa, faz as primeiras configurações, ele vem cheio de widgets e atalhos aqui poluindo a tela. Mas a boa notícia é que você pode remover de uma forma bem fácil. Para remover, basta você clicar e segurar, para selecionar ele, vai aparecer o botão remover lá em cima. Você arrasta até o remover e ele já some. Você pode fazer isso para tudo, grupos de aplicativos, aplicativo aqui normal, barra de pesquisa da Google, todas essas opções, essa barrinha é mais difícil para você remover porque você tem que encaixar ela certinho lá no remover. Eu já tive dificuldade em outros modelos, mas quando você consegue arrastar ela lá para cima, ela realmente sai. Então outros apps aqui também. Você vai fazer isso aqui e isso é interessante porque você consegue deixar a tela inicial sem nenhum deles, sem ficar poluída e quando você coloca um papel de parede, como por exemplo, uma foto, alguma coisa desse tipo, fica muito mais bonito porque vai ficar totalmente vazia aqui. Então você pode fazer com todos esses apps, grupos de apps, widgets, esses atalhos aqui de uma forma bem rápida, bem prática. Eu acho muito interessante essa parte aqui do Motorola que permite você deixar dessa forma. E olha que bonito que ficou agora. Não tenho nenhum. Aqui fica totalmente limpa. Quando eu colocar uma foto, uma imagem ou uma foto minha mesmo aqui como papel de parede, vai ficar muito mais legal, muito mais destacada com essa tela limpa. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!